Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do meu diário de emagrecimento, um pouquinho do meu processo, que não tá sendo fácil. Todo mundo sabe que perder peso é difícil e eu quero compartilhar com vocês a minha conquista de perder 25 quilos, de estar na metade do meu processo. Falta agora pra mim perder mais 25 quilos pra me chegar na minha meta. Sofri bastante durante esse tempo, não tá sendo fácil, não é fácil. Tentei fazer academia, que não durou uma semana, tentei caminhar também. O baguão deu muito certo, porque a gente só podia ir muito cedo. E o que tá dando certo pra mim mesmo é fazer dieta e jejum intermitente. Pra todo mundo que me pergunta, é isso que eu tô fazendo. E é só um videozinho rápido, gente, pra incentivar vocês nesse processo, pra vocês verem que às vezes a gente acha que o resultado demora, mas ele vem, gente. Então é só pra ficar um pouquinho do meu processo, pra ajudar muitas pessoas que também estão passando pelo mesmo. Não desista, gente, vai dar tudo certo. Tá bom? Assim como muitos estão confiando em mim, eu também estou torcendo muito por todos vocês. Tchau. 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 Tchau.